O chimarrão é a bebida símbolo do Rio Grande do Sul, que representa a hospitalidade do gaúcho. O nome científico da árvore que sai a erva mate é a Elex paraguaensis. Bom, a história do chimarrão, quando a chegada do novo mundo chamava os espanhóis, eles chegaram, vinham os índios fazendo essa bebida que eles achavam estranha, eles dizem que é do diabo, eles disseram que era do diabo, e tentaram tirar esse hábito dos índios, sem sucesso, porque os índios não paravam de tomar essa bebida. E os jesuítas chegaram, os padres jesuítas também tentaram, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram tirar o hábito de beber chimarrão porque eles queriam. Depois, eles até deixaram para os índios não ficarem tomando canha. Então, eles começaram até a tentar cultivar a erva mate. E teve várias falhas, porque para plantar tem meio que uma coisa que impede dela nascer. Então, eles tiveram, eles descobriram, na verdade, aí eles deram a erva, o passarinho comeu, e aí o estômago do passarinho digeriu a borda, a baieira, que pedia. E aí, com o cocô dele, fez com que nascesse. Então, eles começaram a dar de comida dos passarinhos, e aí eles foram plantando assim. A primeira bomba foi essa, a tacopi, usada pelos índios, que significa cana localizada. Os jesuítas, eles tentaram fazer uma adaptação dessa bomba. Como a prata era muito abundante naquela época, eles fizeram essa bomba aqui, que parece muito com a tacopi. Estou a olhar aqui os rascos. A mola serve para ajudar um pouco mais na filtragem, para não entrar a erva junto. Como eles tinham muita abundância da prata, eles usaram prata para fazer essa bomba. E, aqui, eu tenho umas cuias, que elas são feitas do porongo. Existem dois tipos de porongo. Esse, que a gente tira essa cuia tradicional, que é mais comum, que essa daqui teve um corte até um pouco errado, mas... Ainda assim, é... Aqui encaixa, calma aí. Aqui dentro tem as sementes do porongo. E dessa parte aqui, eles tiram... E meio que botam um ferro aqui em cima, para representar dinheiro, porque... Quase tudo no chimarrão representa dinheiro. Depois dessa daqui... Veio a bomba de colher, que ela tem um formato parecido com a de uma colher. Vou até deixar aqui. Essa daqui, ela é tirada de um porongo diferente. Que aqui é onde fica o umbigo, onde foi tirado... O porongo. E aqui eles fizeram um corte. Essa daqui se chama gajeta. Aqui tem um outro estilo de gajeta, só que eles usaram esse porongo tradicional. Aqui tem a cuia normal, que ela tem o pescoço, bucal, corpo e algumas já vem com o pé. Se não, é aqui. E aqui é o umbigo, onde foi tirado o porongo. Esse daqui está tapado por um... Enfeite aqui. Para ferver o mate, eles usavam, primeiro de tudo, foi a cambona. Que ela podia ser feita com a lata de óleo de soja, de azeite ou coisas assim. Que eles botavam arame e botavam na fogueira para aquecer. Depois veio a chicolateira, que a mais antiga era com as bordas quadradas. Essa daqui é mais moderna, que ela é redonda. Que ela passou a ter um bico aqui, para frente, para facilitar de botar água. A cuia de vidro serve para tomar mate doce, ou seja, geralmente usada pelas mulheres. O bucal, como eu já falei, significa dinheiro. E depois da bomba de colher... Deixa eu ajeitar aqui as bombas... Veio a CIS Brasil, ou Mil Furos. Que dizem que essa bomba tinha um furo para cada ano. Cada dia do ano. 365. Dizem que ela tem um furo para cada dia do ano. Mas o nome é Mil Furos. Tá aqui. Depois de tirar a cuia, com uma colher, a gente tira o excesso de... Nervinha, meio que... Atrapalha no mate. Então a gente deixa ele na erva úmida, para curtir, e aí ela ficar bem direitinha aqui. Bom, aqui eu trouxe já uma térmica pronta para fazer o meu mate. Vou começar a fazer e contar a lenda. Dizia que um velho índio, que ele estava muito velho e fraco, e a filha dele tinha que cuidar dele. E não podia se casar, porque os guerreiros sempre disputavam ela, por ser muito bonita. Mas ela tinha que ficar cuidando do pai, para ele não morrer ou se machucar. Tão cedo. Então um dia, um viajante misterioso chegou, eles acolheram, o velho deu comida, alimentou, deu o que beber para ele. E a filha, no fim da noite, cantou um canto suave e lindo para ele ter os melhores sonhos que ele podia ter. No outro dia, antes de viajar, ele disse que ele era o mensageiro de Tupã. Que qualquer desejo que ele pedisse, ele realizaria. Eu esqueci de falar que tem que botar a erva até o pescoço da cuia, do jeito que eu faço, porque tem várias formas de fazer. E aí, qualquer pedido, ele realizaria. O velho lembrou da filha, que tinha o cargo afetivo, e pediu algo que lhe devolvesse as forças, para que ela possa se livrar e se casar. Então, ele mostrou a erva, ensinou como preparar... Ih, essa coisa aqui tá... Vou dar uma de bagual aqui. Então, ele mostrou a erva, ensinou como preparar o modo de infusão. E aí, todos da tribo passaram a tomar e ficaram mais fortes e alegres. Ela pode se... Livrar e se casar. E passou a ser a deusa da erva mate. Kaayari, porque a filha dela, o nome dela era Ayari. E agora eu vou deixar para inchar o mate, a erva. Tem vários tipos de mate. O mate solito, que tu faz o mate para si mesmo e toma. O de companhia, que é tu e mais outra pessoa, que fica passando de um para o outro. E aí tem o de três a mais pessoas, que é o mate de roda, que sempre vai indo pela direita do servador até a esquerda. O servador, ele toma o primeiro mate porque eles pensavam que eles podiam botar veneno na erva. Que tinha veneno. Então, eles faziam os índios tomarem e cusprirem. Essa água que colocou, ela está quente. Está quente. A temperatura ideal para o mate é de 62 graus. Minha mãe, ela gosta de um mate bem quente, não sei se está na temperatura ideal, ela bota 80. É um absurdo. A bomba, ela é composta por bucal, haste, ralo, aqui tem vários nomes. Ralo, filtro ou bojo. Essa daqui é uma que tem resfriador, essa por exemplo não tem resfriador, ela é feita de prata. Essas pedrinhas aqui, essas pinturas que representariam pedrinhas e ouro e tudo, isso daí é tudo para representar riqueza. E o tamanho do topete também. Quanto maior ele for para cima, significa que a pessoa tem dinheiro. Então, segui assim. Agora, eu vou encher e vou tampar a boca da bomba, o bucal, para botar aqui, porque para não entrar ar e entupir o mate. E agora eu vou tomar, porque como eu disse, esse ato se chama de tirar veneno. Uma coisa que não podia, é o servador entregar com a mão esquerda para a pessoa. Senão, ele tinha que dizer desculpa a mão. Porque significa que ele quer que a pessoa vá embora, porque ele não gosta da pessoa. E se tu está entregando com a bomba virada para ti, significa que tu não quer mais. Mas caso a pessoa que bebeu estiver entregando com a mão esquerda, é porque ele também não quer mais. Então, como eu disse, sempre é a direita do servador. Bom, como eu falei, depois da cambona vem a chiculateira, que tu botava no fogo e aquecia. E depois vem a chaleira, que eu não tenho aqui para mostrar, que ela geralmente é a chaleira preta, que é feita de um aço preto. Existem vários termos usados no mate ou ditados. E alguns meio que tipos de mate, tipo o mate de estribo, que era o mate que se tomava antes de ir embora, que tu já estava com o pé no estribo. E alguns outros. Os termos do mate, tem alguns como esse não tem cruz no mate, mau caráter ou que ele está mal. Que ele não é amigo, não quer fazer amizades. E também tem esse anda tomando mate com rapadura, que ele está alegre, apaixonado. Não tem nem para erva mate, significa que a pessoa não tem dinheiro. Alguns dos outros, que agora eu me lembrei, que eu não estava me lembrando além do mate de estribo, tem mate com mel, tem mate doce, tem mate com casca de laranja. O mate com açúcar, ele representa que tu quer a amizade da pessoa, quer a tua amizade. O mate com mel, como eles não podiam falar na frente dos pais da pessoa, às vezes eles não tinham medo, eles botavam mel no mate, significa que quer casar com a pessoa. Tem mate com sal, que quer que a pessoa vá embora. Casca de laranja, fique mais um pouco. Algumas coisas assim. E acho que só isso. Se o mate estiver meio entupido, eu posso ajeitar ele? Não, o servador sempre tem que ajeitar. Quando o mate está difícil de tomar, não é sempre entupido. Pode-se dizer que ele está apertado. Também. E acho que eu encerro assim minha prova de servar o mate. Aqui tem as agora, depois eu vou botar o lápis, e aqui é para eu botar a mala de ponta. A cincha que ela é feita do lápis, do sobre lápis e da peiteira. Aqui é a cincha que ela é feita pelo travessão, dos loros e os estrelos. Aqui é o lápis e o barrigueiro, que nem a cincha. Cinco minutos. A parte de cima para trás é da espeladinha, que é a parte da cozinha. A parte da cozinha. A gente vai botar aqui atrás. E aí depois quando a gente já enrola ele ali, a gente bota por baixo do relevo, para ele estar bem apertado. Depois disso, a gente coloca o freio. Aqui. 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 A gente bota. No cu do rio. A gente não usa arbustifíteron. O bar kinda. O laço, as partes do laço. É a argola. Aqui. A hiapa. E daí a gente coloca... E a meia-braça. O freio. O corpo do laço. Ele tem vocal. E aqui. os loros, a barbela e a cabeçada, e a esféria. É um dano de sinal, porque se a gente puxar aqui, o laço já vai sair. E dou uma parte verde. A porta da vela e as regras. Aqui tem a pesteira. Esse aqui não tem. E tem uma parte que esse aqui não tem, que é o silêncio. É de água que serve para quando vai laçar e daí arrebenta o laço, e fica mais fácil de ajeitar ele para não precisar descansar. E essa daqui... O silêncio pode prender em algum lugar, só que eu deixo ele assim, para que daí não venha com a porta, nem que não ativa a gente. Mas eu posso cavar alto podia montar a janela. Sim. Ah, não sei se você tem uma mala de concho e... Ah, acho que eu não tenho. Ah, não! Eu vou no iópe. Esqueci o quadro. E... Tirar uma areia. Para o cavalo não poder cair. Tirar um chão. E para ensinar. E aí... Tinha, mania, tu guarda tem algum lugar, e tu deixa aí onde... Carrega o ponto. É lá, não, não, não... Aqui eu não tenho onde vai lá. A não ser que eu acusin' alguma. Não, não sei se eu não... Não, não sei se eu queria... Uma mala de garoto que ela cai aqui. Não, não tem. Não, não, não. Não, não, não. Depois de tirar o bolo, a gente pode destinar a bolo e sovar. A gente pode desmarcar 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 a bolo e sovar. Tchau, tchau.